Música Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC com exemplos ou aplicações de logaritmos. Vamos ao primeiro deles. Se o logaritmo de b na base a é igual a 3 e o logaritmo de c na a também é igual a 4 e o logaritmo de b sobre c na base a é x, pode-se afirmar que o valor da base a é... Então, senhores, ele está interessado no valor da base a. Partindo de que logaritmo de b sobre c na base a é igual a x e lembrando aqui a propriedade do quociente que o logaritmo de um quociente podemos transformá-lo em uma diferença de logaritmos conservando a base, vamos usar essa propriedade nesse referido logaritmo, ou seja, o logaritmo de b sobre c na a podemos usar, sendo o logaritmo de b na base a menos o log de c na base a. Senhores, vamos agora aproveitar os dois dados do problema, ou seja, o log de b sobre c na a podemos usá-lo sendo 3, que é o valor log de b na a, menos 4, que é o log de c na a. E aí, senhores, ficamos com o log de b sobre c na a valendo menos 1. Aplicando a definição do logaritmo, podemos, então, trabalhar com a elevado a menos 1 igual a b sobre c. Senhores, a elevado a menos 1, aplicando a propriedade de potência, podemos trabalhar com ele sendo 1 sobre a igual a b sobre c. Senhores, a nossa meta é o a. Invertindo a primeira fração, vamos ter que inverter a segunda. podemos, então, citar que o valor do a é justamente a fração c sobre b. Então, senhores, aí uma das maneiras de resolução do cálculo dessa base a. Vamos ao outro problema, senhores. A expressão que representa a solução da equação 11 elevado a x menos 130 igual a zero é... Temos aqui, senhores, as opções. Ora, vamos, então, partir que o dado problema 11, a equação exponencial, no caso. Senhores, isolando esse 11 elevado a x, ou seja, ficamos com ele valendo 130. Senhores, definição de logaritmo. b elevado a c igual a a, podemos equivaler a logaritmo de a na base b igual a c. Senhores, é justamente isso que vamos aplicar nessa situação de 11 elevado a x igual a 130. Ou seja, ficamos, então, com os referidos valores substituídos na nossa definição, que o logaritmo de 130, que no nosso caso aqui é o c, né, senhores? Na base 11, que no nosso caso é o b, vai valer o nosso x, que é o problema. Então, podemos citar que o x é o logaritmo de 130 na base 11 em termos de alternativa, senhores, opção b. Vamos a outra equação, senhores. Logaritmo de menos 4x mais 13 na base 2 igual a 2. Senhores, condição de existência logaritmando menos 4x mais 13 maior do que zero. Aplicando a definição 2 passa ao quadrado, ficamos com o logaritmo de menos 4x mais 13 igual a 4. Trazendo 13 a segundo membro, senhores, vamos ficar, então, na dependência dessa equaçãozinha de primeiro grau. Chegamos a ela valendo, então, x igual a 9 quartos. Para chegarmos à solução, vamos ter que conferir se x satisfaz a condição de existência. E realmente satisfaz, porque menos 4 vezes 9 quartos mais 13. Você fazendo essa operaçãozinha, ficamos com a dependência de 4 e 4 é maior do que zero. Se satisfez a condição, solução da nossa equação 9 quartos. Senhores, vamos à resolução de um sistema que envolve logaritmo. Uma das maneiras de resolvermos esse sistema. Então, vamos às condições iniciais dos logaritmos. Logaritmando x é maior e o y também, ambos devem ser, na condição do logaritmo, maiores do que zero. Senhores, aplicando na primeira equação o logaritmo do produto, ou seja, se temos uma soma, podemos, então, usar que o logaritmo dessa soma fica a depender do logaritmo de x vezes y igual a 2. Senhores, aplicando a definição, nosso x vezes y fica a depender de 10 ao quadrado e 10 ao quadrado é 100. Senhores, as duas equações do sistema ficam a ser, então, x vezes y, que está substituindo a primeira, a soma dos logaritmos, valendo 100, e a diferença valendo 15. Senhores, resolvendo a operação de várias maneiras, você vai encontrar que o x é 20 e o y é 5, ou seja, dois números que a soma seja 100 e a diferença entre eles seja 15. e satisfazendo essas condições é, no caso, o 20 e o 15. Então, senhores, para o ordenado 20 e 5 é a solução do nosso sistema. Bem, senhores, vamos aqui a outro probleminha. Resolver a equação, o logaritmo na base 2 do logaritmo de x na 4 igual a 1. Então, senhores, vamos ter que chegar às condições de existência. Primeira delas, o primeiro log de x, o segundo log aqui, no caso, de x, esse número de logaritmo deve ser maior do que zero. E esse log de x na 4 é o logaritmando, é o número do logaritmo desse nosso primeiro aqui. Então, ele deve ser maior do que zero. Bom, senhores, uma das maneiras de chegarmos lá, aplicando a definição, se eu tenho que esse logaritmo é igual a 1, aplicando a definição, podemos trabalhar como? Elevação, senhores, levamos o 2 elevado a 1, ou seja, ficamos com log de x na 4, o segundo logaritmo, igual a quem? A 2 elevado a 1. Então, senhores, novamente, vamos aplicar a definição, ou seja, ficamos aqui com 4 elevado a 2, ficamos com x, então, a 4 ao quadrado. E, senhor, x igual a 4 ao quadrado dá o 16. E ele satisfaz as condições, vamos verificar. Satisfaz tranquilamente a primeira e a segunda condição também, porque 16, ficamos a depender logaritmo de 16 na base 4, que é a segunda condição, maior do que zero. 4 ao quadrado, senhores, trazendo o 2 a antecipar o logaritmo das propriedades, ficamos com 2 vezes o 1, que é o log de 4 na 4, e satisfaz que 2 é maior do que zero. Então, senhores, a solução, no caso, é o nosso 16. Então, aí, a aplicação da propriedade, da definição, nos dois casos desse logaritmo. Senhores, vamos a mais um dos nossos probleminhas, resolver o sistema. Uma maneira prática e rápida de você resolver esse tipo de sistema. Logaritmo de x mais o logaritmo de y igual a 7, ambos dá 10. E 3 log de x menos 2 log de y igual a 1, também ambos logaritmo dá 10. Senhores, vamos fazer a condição dos logs. Então, a condição do logaritmo do x e do y, que nós temos, devem ser maiores do que zero. Bom, senhores, vamos fazer como esse sistema? Vamos tomar a nossa primeira equação e multiplicá-la pelo oposto do 3, no caso, por menos 3, e somar com a segunda. Então, senhores, ficamos com menos 3x, ou, desculpa, menos 3 log de x mais 3 log de x. Aqui nós cancelamos. Ficamos com menos 3 log de y com menos 2y, menos log de y dá menos 5 log de y. E os termos independentes? Dá menos 21 mais 1, dá menos 20. Então, senhores, ficamos a depender apenas do log de y. Uma das maneiras de chegar lá, log de y é o menos 20 sobre o menos 5. Trabalhamos com log de y igual a 4. Senhores, isolando, y. Na definição, ficamos com y igual a 10 elevado a 4 e 10 a 4. O valor de y satisfaz. Senhores, para chegarmos ao segundo valor, ou seja, o valor de x, vamos usar y elevado a y igual a 10 a 4 na primeira equação do sistema. Ou seja, como nós vamos ficar? Ficamos a depender do log de x mais log de 10 a 4, que volto a citar é o valor do y, igual a 7. Senhores, aplicando uma das propriedades do logaritmo da potência, trazemos esse 4 antecipado, log, e aqui vai ficando 1, né, senhores? Logo de 10 a 10. Então, a nossa equação fica log de x mais 4 igual a 7. Trazendo 4 a segundo mesmo, fica 7 menos 4, 3. Definição, x igual a 10³. E, senhores, 10³ é um valor que satisfaz para x nas devidas condições de existência. Então, podemos citar que a solução desse sistema é o para ordenar 10³, ou 1.000, como queiram, e 10⁴, ou 10.000, o valor y. Senhores, valeu, bons estudos e até a próxima!